Música Tarde de quinta-feira, apreensão de drogas O Tenente Miranda fala na nossa reportagem sobre essa apreensão Trouxe aqui para os procedimentos o delegado fazendo a autuação nesse momento, Tenente É, exatamente Nós vimos ali na altura da rua Vivaldo Pereira Sobrinho Esses dois cidadãos vinham na motocicleta Nós realizamos uma abordagem com eles Foi encontrada certa quantidade de uma substância muito semelhante a maconha E aí a gente trouxe para a delegacia para fazer o procedimento como manda a lei A qualificação dos acusados o senhor tem aí, não? É, exato Trata-se da pessoa de Jefferson David Dantas dos Santos Residente na rua José, no bairro José Bezerra 229 Corraios Novos, RN E a pessoa de Wagner Marques dos Santos Residente na rua Riacho do Catunda, 134 Corraios Novos São a qualificação de ambos, endereço e nome completo Tenente, o GTO tem trabalhado muito junto com a polícia, com toda a polícia militar Feito realmente um papel importante para o trabalho e sufocar o crime Os senhores estão sempre em alerta, recebendo informações Como é que chegam essas informações? Como é que o povo deve contribuir? É, perfeitamente Nós temos dois números, né? O 190 na central, o número direto com a central do Copom, nosso Copom E temos um número também que as pessoas fazem denúncias mais sigilosas Que não querem se identificar E a população tem contribuído bastante nos últimos tempos com o trabalho da polícia E esse, com relação às viaturas, aos efetivos, estamos sim sempre nas ruas, né? Patrulhando, abordando Ocorre que o efetivo distribuído nas ruas Sobretudo em questão de viaturas, que agora estão sendo prometidas soluções Nós estávamos sofrendo com déficit de veículos para empregar o policiamento E então estava havendo questões de diminuição de patrulhamento na cidade Mas, como eu falei, há promessas de que serão, em caráter de urgência, solucionadas Pelo menos paliativamente com duas viaturas E aí a gente vai ter condições de empregar mais viaturas nesses patrulhamentos Música Música